É Rafael Andrade, repertório atualizado Rocha menino Tá vendo ainha na janta falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Ajeito sem coração Quando ela passa eu dou atenção E eu mando lá na localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido Ela dispensa as amigas faladas Pra ficar comigo E eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido Sucesso DJ Ives Eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido E ela dispensa as amigas faladas Pra ficar comigo E eu sou seu esquema preferido 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 Puxa mim E eu sou seu esquema preferido